Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, estou aqui na Hyundai Destaque em Atibaia e vou mostrar para vocês o novo HB20S Platinum Plus 2023 esse aqui é uma versão bem legal, bem diferente, poucos vídeos aqui no YouTube até então pois é a única versão que vai ter a lanterna atrás unida, de ponta a ponta, que nem a Porsche e outros diversos detalhes a mais, vou mostrar rapidamente os detalhes, esse vídeo não vai ser em todos os itens de série não vou falar tudo, até porque não está muito apresentável o carro, ele está um pouco sujo, acabou de chegar mas vamos aproveitar, aqui tem um Platinum Plus hatch e aqui o sedã, dá para ver as rodas, a diferença galera o grafismo, as duas são 16, os mesmos pneus Michelin Pro Messe 4, pneu top de linha só que as rodas, bem diferente e nossa, o sedã é bem bonito a roda, viu galera o hatch é bonito, mas do sedã ficou bem acertado diamantada com cinza também, a mesma cor, só muda o grafismo o conjunto óptico, então vai ter o LED, diferente aí vai ter um LED marcante com esses recortes aqui bem diferente então até o momento não tinha conhecido essa versão top de linha vai ter aí o projetor, dentro tem um desenho bem bonito aqui tem tipo um refletor em laranja, bem legal e um canhão aqui galera, um cromado, um canhão bem legal o conjunto óptico do Platinum Plus, ficou bem bonito mesmo a seta aqui mais abaixo, farol de neblina e vai ter em black piano aqui a grade frontal olha só, então em black piano então o diferencial é isso aqui, já de início as rodas então, a medida do pneu é 195 o perfil é 55, e as rodas 16 vai ter repetidor de seta em LED aqui nos retrovisores esse cromadão aqui na parte inferior do vidro as maçanetas também em cromado antena Shark em black piano e aqui já começa o detalhe legal que diferente, conjunto óptico traseiro do Platinum Hatch para o sedã é que vai ter um som então isso aqui fica tudo aceso está aceso agora e aqui não no caso e outra coisa também é que a seta e ré fica tudo aqui no conjunto óptico principal ré e seta e o hatch fica ali embaixo então o carro está bem bonito câmera de estacionamento atrás, sensores atrás o carro conta com o sensor frontal aqui também galera ah, tem outra coisa também ó detecção de ponto cego e vai ter o radar frontal ali ó, assistente de frenagem autônoma todos aqueles assistentes de direção tá então ó o carro está bem bonito o sistema de abertura é Keyless né, no botão aqui vai ter aí o rebatimento dos retrovisores olha só que legal daí aqui o acabamento mais claro né macio né, no couro aqui na verdade maçaneta em cromado olha só é, o banco galera ó as perfurações o grafismo é bem diferente né obviamente os furos é diferente né, então uma interna clara bem moderna né o HB20 Sedan ele já tem uma interna clara desde a versão Comfort né então vai ser cinza em vez de preto só que nessas versões top de linha vai ter o a bitonalidade de cinza com branco né tipo uma cor creme na verdade então vai ser essa diferenciação bom, regulagem de altura ali a abertura do porta-malas e portinhola start-stop para desacionar aqui aqui vai ter o controle de tração para desacionar o volante conta com aletas tá galera então pedal shift para as trocas ó, reduzir e passar né esse botão start-stop aqui então galera a versão top de linha continua aquela mesma ideia de chave marrom né só que o legal é que a interna não está marrom galera né uma coisa que o o HB20 as versões top de linha tinha essa ideia de ser tudo marrom né pra ser o diferencial da versão top de linha só que era uma coisa que não agradava a grande maioria das pessoas né e agora está apenas a chave marrom né pra diferenciar diferenciar das versões abaixo ó já ligou o ar-condicionado é digital tá galera ó digital de digital de uma zona né então começa em 17 graus tá é carregamento por indução aqui embaixo USB do tipo A do tipo C que é o moderno tomar 12 volts tá aqui o câmbio de 6 velocidades né com conversor de torque dois porta-copos botão encromado né porta-objetos interno ó aqui porta-luvas e black piano aqui essa parte central tá galera então vai ser outro diferencial é que é em black piano né diferente das versões abaixo que é um prata né o detalhe aqui e o volante tá volante acabamento no couro também né vale ressaltar é função automática do do farol então sensor crepuscular ó ele mostra ali galera ó ele reflete ó que legal então painel em digital também né que é outro destaque é bom modo transporte ali já tá avisando mas bom aqui vai ter deixa eu ver aqui galera dá um ok aqui sair ver se tem outras funções aqui ó então aqui vai ter parte do auxiliar de de condução né aqui parte informação de trajeto após reabastecer informação acumulada aqui configurações né diversas configurações e ali pressão dos pneus tá aqui ele mostra também galera a autonomia ele fica destacado ali em cima tá então marcação de combustível aqui ó vocês vêem que tá na reserva e aqui marcação de temperatura do motor tá vou ligar ele pra vocês galera ó né e vou dar uma aceleradinha pra vocês verem o giro como que é o funcionamento olha só então esse é o comportamento aí do da rotação do carro certo e a marcação de velocidade ali na esquerda motorzinho 1.0 3 cilindros né então não tem jeito ele dá aquela vibradinha mesmo assim como todos os concorrentes 1.0 3 cilindros né turbo e a direção extremamente leve bem macio bem gostoso o carro né com essas rodas 16 galera o carro fica mais firme e tem mais estabilidade tá porque o perfil do pneu é menor então ele não vai ter aquele aquele balanço né do do perfil alto do pneu então isso deixa o carro um pouco mais firme na estrada é um ponto bem legal tá bom desliguei aqui ah tem esse esse detalhezinho também aquele efeito sonoro deixa eu ver se não ligando ele não faz não acho que é quando abre a porta às vezes ele faz esse efeito sonoro eu nem lembro tá aqui ó multimídia top de linha um brilhink e tudo mais aqui parte superior retrovisor fotocromático com SOS né todos os detalhes aí eu não puxei tudo galera os detalhezinhos de auxiliar de condução tá mas o próximo vídeo quando ele estiver lavadinho eu faço certinho pra vocês falando de tudo que vem aqui ó você tem que vir manualmente né tá certo então é isso listo aqui vou deixar regulado pra mim né o entre-eixos do carro não mudou porque é a mesma plataforma do antigo né o que mudou foi design externo e algumas calibrações aí bom aqui ó a parte de trás então o legal da Hyundai é que ela não corta o custo então vai ter o couro aqui atrás também maçaneta encromado então repete como a frente tá os detalhes de acabamento olha aí o banco atrás galera recorte ali 6x60x40 né então vai ter o rebatimento ali com recorte tá aqui o o carpete é no no prato galera não é preto então ficou legal eles não fizeram um carpete aqui preto né pra ficar contraditório com a interna do carro ficou bem combinando ficou bem legal tem essa unção aqui que eu acho legal e USB do tipo do tipo C galera aqui ó USB C aqui porta revistas na direita e o zíper invertido aquela mesma ideia que eu sempre falo pra vocês alça de segurança pra todo mundo né tirando apenas do motorista e o carro é maravilhoso sensacional aqui no porta malas tem 475 litros de capacidade total então a vantagem do sedã pro hatch além do design né que vai ter aí essa lanterna unida de ponta a ponta que é bem legal o carro tem um porta malas bem mais bem maior né e só só existe mais vantagens do sedã do que o hatch tá o step é do estilo fininho triângulo ali embaixo o macaco tá aqui mas ele fica lá embaixo também aqui tem essa fixação galera ó né dá pra deixar certinho esse acabamento aqui que tá mal colocado veio de fábrica assim né ó mas é só ajeitar aqui ó ele fica no jeito né e arrumando aos poucos mas enfim conta com iluminação aqui superior aqui carpete também né então ele tem um ótimo porta malas aberto aqui o cofre então o motor é 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo né injeção direta e corrente de comando 120 cavalos em ambos combustíveis e 17.5 de torque o torque vem em 1500 giro então é praticamente a marcha lenta acoplado a uma caixa de 6 velocidades automática com conversor de torque o carro faz 0 a 100 mais ou menos ali em 10.7 segundos e tem a velocidade final em 195 km por hora tá certo lembrando o peso dele é mais ou menos ali uns 1.200 kg né 1.170 e poucos mais ou menos eu imagino né especulando até porque ficha técnica do sedão não saiu ainda galera tá mas é especulação aí comparando aí com o o sedante tá as médias de consumo do carro essa aqui ó se dá de 8.9 no etanol e 12.2 na gasolina é estrada 10.3 etanol com 14.3 na gasolina tá certo então tá visto aí pra vocês ele no azul sapire né eu falo sapire mas é zapire ou sapire sei lá então o azul bem bonito aí bem bem moderno uma configuração que eu teria seria esse azul aqui e essa versão obviamente né porque o custo-benefício é a melhor então é isso visto aí pra vocês se gostou deixa o like inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu e aí Obrigado.